Música Olá! E aí meus queridos amigos, tudo tranquilo com vocês? Everson HMS na área mais uma vez. Esse conteúdo é para informá-los que a partir de hoje estarei voltando a fazer filmagens. Eu estava sem fazer filmagens, basicamente pelos motivos que eu comentei em vários conteúdos anteriores. Pela inviabilidade de câmera. Essa câmera que eu estou filmando agora é um celular, ele não... É a minha salvação, está sendo a minha salvação quando eu estou precisando fazer vídeos. Porém, como a qualidade dele não é tão boa, sempre quando eu faço vídeos, trava demais. Então existe um delay entre a voz e as minhas atitudes, minhas gesticulações, entendeu? Então, se eu ficar editando vídeos muito longos, eu perdo tempo demais, praticamente dias. Então o que eu decidi? Fazer vídeos mais curtos, entendeu? Então sempre quando eu subir vídeos agora no meu canal, na página, serão vídeos curtos. Para que eu não tenha que desprender tanto tempo para editá-los. Porque senão, para mim, acaba influenciando nas minhas outras atuações. E aí o meu lado financeiro acaba ficando meio que... Entendeu? Meio que ameaçado. Porque eu vou gastar muito tempo editando e, infelizmente, tempo vale ouro, né? Vale dinheiro, enfim, vale tudo. Então, basicamente, todos os vídeos que eu estarei fazendo agora, eu estarei fazendo vídeos mais curtos. Dando dicas, assim, sacadas, digamos assim, né? No que diz respeito à corrida e a outras coisas também relacionadas à vida, né? O bem-estar, a progressividade aí, a evolução em carreira profissional, tudo o que me vier à mente, tudo o que eu puder aprender, tudo o que eu puder fazer para te ajudar, para tentar te agregar algum valor, eu farei. Como sempre, eu faço. Mas não deixarei de fazer os conteúdos em áudio, né? Que é um estilo também que eu estou adorando e que muitas pessoas, também, muitos de vocês estão gostando pra caramba também, né? Através dos comentários aí, vocês sempre compartilham aí, comentam, etc e tal. Então, esse vídeo rápido só foi mesmo para informá-los aí dessa notícia interessante. Estarei fazendo, novamente, vídeos e continuarei também subindo áudio. Nos áudios, sim, eu consigo fazer conteúdos um pouco mais longos. Longos, assim, de 10 minutos, 8 minutos, até porque eu detalho um pouco mais a respeito do assunto abordado, entendeu? Então, também é muito interessante o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer. E também aquela introduçãozinha, assim, são edições que eu adoro fazer, enriquecem bastante, assim, o conteúdo, né? Então, era essa a informação que eu gostaria de passar pra vocês. Então, agora eu estou saindo. Hoje, dia 3 de janeiro aí, né? Começando o ano a todo vapor, de 2018. O próximo conteúdo, já vou publicá-lo. Até mais e até daqui a pouco.